Salve galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu estou aqui hoje com fliperama e controle arcade do Eric Borza. Eric entrou em contato comigo aqui pelo WhatsApp e me enviou arte, ele queria que fizesse com essa arte para ele aqui, com os comandos de padrão importado, aí eu confeccionei da forma que ele pediu e ele me fez a façanha de me pedir o tampo de acrílico, que para a minha região aqui é bem complicado de conseguir, mas ele me deu um tempinho aí e eu consegui para ele com o tampo de acrílico. Essa versão, como vocês sabem, ele funciona tanto o fliperama, todos os joguinhos do fliperama que a gente colocou aqui com os emuladores, está usando aquela dash de cartoon, e ele também funciona como controle arcade, e como controle arcade ele vai funcionar aí no Playstation 3, vai funcionar no PC e vai funcionar também no seu Playstation 4. No Playstation 4 você vai utilizar o DualShock sincronizado, então ligou o DualShock, entrou no joguinho, tem 9 jogos de luta que ele está funcionando perfeitamente, sem nenhum delay, sem nenhum atraso, não tem essa conversa de delay, de atraso não. E para entrar e sair dos jogos, tranquilo, você apertou o botão inicial, já entrou, se estiver jogando e quiser trocar, você aperta o Start com o Select junto, você volta tranquilamente, não tem dificuldade alguma. Você só vai ligar o cabo HDMI na TV e ligar a tomada na base. A fonte é chaveada, então se você estiver na região 220 aí, 110, o que for, pode ligar tranquilo, sem nenhum medo, sem nenhuma preocupação, que o produto não estraga não, não vai queimar, não vai sair fogo aí não. Bom, e aí como você já sabe, essa aqui é uma demonstração básica, porque os testes mesmo para fazer nele já foram feitos. Bom, até aí tudo bem, todo fliperama vai fazer isso aí, né? O que ele faz e os outros fliperamas não fazem é isso aqui, ó. Mesma hora que eu estou jogando lá, eu posso trocar para jogar no... daqui agora. Ou seja, o quem está parado ali, o rio está funcionando, o quem está parado, porque eu estou jogando aqui. Lógico, eu sei que você não vai fazer isso na sua casa, possivelmente você não vai estar com duas telas aí para isso, mas aqui é justamente para mostrar um pouco a mais da capacidade do produto. Você pode jogar tranquilamente, você pode desligar aqui, ligar os dois cabos, jogar dois players lá no Play 4, no PC, jogar Street Fighter V no PC aí, Kilo Instinct e os demais jogos. E você pode jogar ele aqui no fliperama. Bom, eu já estou aqui agora jogando de novo. Vou ficar sem problema algum. Então galera, é isso aí. Agradeço o pessoal que tem acompanhado o meu canal aí. De vez em quando o pessoal me chama aqui no WhatsApp e dá um feedback aí. Tem uma galera aí que está juntando a grana aí, todo dia fica vendo um vídeo novo aí de um produto que eu posto aí. Vou ficando por aqui. Aquele abraço. Agradeço ao Eric Bordes aí pela compra. A todos vocês que acompanham o canal. Valeu! Agradeço ao Eric Bordes.